Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Ricardo e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece o algoritmo de roteamento por vetor de distâncias? Consegue explicar o funcionamento desse algoritmo? Se você não consegue responder essas perguntas, não se preocupe. Hoje você vai ver nesse vídeo como funciona o algoritmo de roteamento por vetor de distâncias. Mas antes de entrar no conteúdo, é melhor recapitularmos alguns conceitos. Você sabe o que é um roteador? Para te explicar esse conceito é bem simples. Considere o exemplo de uma cidade. Quando você não conhece o caminho entre uma cidade ou outra, ou entre um endereço e outro endereço, normalmente você usa um GPS, não é mesmo? Para te dar uma rota. Essa analogia é perfeita para explicar o funcionamento de um roteador. O roteador consiste no elemento de uma rede responsável por encontrar uma rota entre dois dispositivos. Vejamos como funciona o algoritmo. Aqui vemos um roteador, sendo que esse roteador possui uma tabela de roteamento. Essa tabela possui algumas informações, como por exemplo, o destino, o caminho e o custo. O destino descreve em qual elemento a mensagem deve chegar, enquanto que o caminho descreve a interface a ser seguida pelo roteador, enquanto que o custo descreve o ônus envolvido nesse processo. Cada tabela armazena as informações somente entre um roteador e outro. Na nomenclatura de redes de computadores, nos referimos como roteadores adjacentes, ou seja, aqueles que estão conectados à distância de um salto. Mas você deve estar se perguntando, o que é um vetor? Já que esse algoritmo é um algoritmo de roteamento por vetor de distâncias. De uma maneira simples, podemos dizer que um vetor consiste em uma estrutura de armazenamento, que aqui neste caso representa as distâncias entre os roteadores. Vejamos um exemplo para ficar mais fácil. Observe essa rede, onde temos cinco roteadores, sendo eles o roteador A, B, C, D e E. Entre os elementos dessa rede existem custos, onde representamos eles com as letras C1, C2, C3, C4, C5 e C6. Estes custos estão posicionados nas arestas, ou seja, nos enlaces entre os roteadores. O algoritmo de roteamento por vetor de distâncias segue três fases. A primeira delas consiste na criação da tabela de roteamento, a segunda fase é a troca de mensagens, e a terceira fase consiste na atualização. Vamos analisar então a primeira fase. A fase de criação de tabela de roteamento. Levando, por exemplo, o roteador A. Inicialmente, o roteador conhece apenas a si mesmo, e um dispositivo ou roteador que está conectado a um salto de distância. Nesse caso, o roteador A conhece a si mesmo com um custo zero, pois seria o custo de conversar com si mesmo. Ou seja, um custo que não existe. Enquanto que o custo para o roteador B e D consiste em 1, e ele pode utilizar as interfaces C1 e C3 para se comunicar. No caso do roteador B, o princípio é o mesmo. Observe que o custo para se comunicar consigo mesmo é zero, e para os roteadores que estão adjacentes a ele, o custo é 1. No roteador C, seguimos o mesmo princípio. O mesmo se repete com o roteador E, e também com o roteador D. Caso você sinta necessidade, você pode pausar esse vídeo e perceber em detalhes que o mesmo princípio empregado no roteador A se repete nos demais. Vejamos agora a fase de troca de mensagens. Considerando como exemplo inicial o roteador A. Aqui entra o conceito de vetor de distâncias. Observe então que temos um vetor A composto por A tracinho zero, B tracinho um e D tracinho um. Sendo que A tracinho zero representa o custo de A para se comunicar com A, ou seja, o custo zero. O elemento B tracinho um representa o custo de A para se comunicar com B, ou seja, o custo de um. Enquanto que D tracinho um representa o custo de A para se comunicar com D. Neste caso, um também. Em seguida, essa informação é disseminada pela rede na forma do envio de mensagens. No caso de A, essas mensagens são enviadas para os roteadores D e B. O mesmo princípio ocorre com o roteador B. Observe então que as informações da tabela de roteamento deste roteador são inseridas em um vetor representando os custos para se comunicar com os roteadores adjacentes. Neste caso, as mensagens são encaminhadas para os roteadores A, E e C. Observe que o roteador C também segue esse princípio, codificando as informações então da sua tabela de roteamento em um vetor de distâncias e em seguida disseminando para os roteadores B e E. O roteador E segue também a mesma regra, encaminhando o seu vetor de distâncias para os roteadores C, B e D. No caso do roteador D, também seguimos o mesmo princípio, encaminhando então as mensagens para o roteador A e E. Vejamos agora então a fase de atualização. Considerando o exemplo do roteador A, perceba que agora temos a tabela após a troca das mensagens. Aqui, nesta tabela, observamos que temos agora o valor 2, onde existe a comunicação de A com C, através do caminho 1. Mas você pode estar se perguntando, da onde veio esse valor? É muito simples. Consiste na soma dos caminhos entre o roteador A e B, e de B e C. Como cada um desses caminhos possui um custo 1, logo, a soma total consiste em 2. O mesmo princípio ocorre para se comunicar entre A e D. Perceba que o custo também é 2, e este valor vem do custo de A se comunicar com D, e de D se comunicar com E. O mesmo princípio segue para os demais roteadores, como no caso do roteador B, onde temos o custo 2 de B para se comunicar com D, no caso do roteador C, onde temos o custo 2 de C para se comunicar com D, e também para se comunicar com A. O mesmo princípio se aplica ao roteador E, tendo apenas o custo 2 para se comunicar com A. E, por último, temos o caso do roteador D, que possui custo 2 para se comunicar com C e com B. Neste vídeo, vimos como funciona o algoritmo de roteamento por vetor de distâncias. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se este assunto é do seu interesse, se inscreva no canal e clique em gostei. Fazendo isso, outras pessoas também terão acesso a este conteúdo, e dessa forma, todos nós aprendemos juntos. Nos vemos no próximo vídeo.